Música O primeiro congresso de educação, pesquisa e contemporaneidade ocorreu do dia 30 de outubro a 1º de novembro no auditório C do prédio 18 do campus da UFSM. O evento é uma iniciativa de professores e alunos do programa de pós-graduação e educação que visa qualificar as suas atividades buscando a interação entre as diversas linhas de pesquisa e a atualização dos participantes. Professora, então qual é o objetivo desse congresso? O objetivo do primeiro congresso, educação, pesquisa e contemporaneidade é tornar viável a possibilidade de a cada ano, a cada dois anos o programa de pós-graduação e educação dar continuidade a uma discussão, a interação entre as linhas de pesquisa, os nossos mestrandos e doutorandos com as discussões pertinentes à nossa área. Nós tivemos o nosso primeiro evento do programa de pós-graduação no ano de 2000 e havia uma necessidade e um desejo da comunidade do programa de pós-graduação e educação de reativar um evento próprio nosso e nós conseguimos finalmente esse ano realizá-lo e efetivamente tem um sentido bastante importante porque nós pensamos esse evento na confluência das quatro linhas de pesquisa que constitui o programa, que é a linha de pesquisa, formação, saberes e desenvolvimento profissional, práticas escolares e políticas públicas, educação e artes e educação especial. Então cada mesa temática faz o enfrentamento dessas discussões, da sua área específica tendo como referência básica a questão da contemporaneidade. Educação especial e inclusão na contemporaneidade. Esse foi o tema da mesa temática realizada no dia 1º de novembro. Hoje nós estamos pela manhã tendo a mesa temática da linha de pesquisa 3, educação especial, onde está sendo discutido educação pesquisa, educação especial, então as questões relativas à inclusão, inclusão social, inclusão dos portadores das necessidades educativas especiais pela análise, vamos dizer assim, ampla da área. Nós temos a professora Rosalba, da Universidade Federal de Santa Catarina, fazendo uma análise das políticas públicas de inclusão do governo, do Estado, melhor dizendo. A professora Adriana Toma, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também marcando essa temática a partir de análise de material empírico, de trabalhos de campo, de mestrados, doutorados, enfim, TCCs, fazendo uma leitura analítica do que efetivamente essas políticas têm proporcionado ou têm sugerido que se realize com esses chamados incluídos, ou que deverão ser incluídos. E agora a fala da professora Maria Inês, que é coordenadora da linha de pesquisa 3, que está fazendo uma abordagem geral sobre educação especial.